Três Lagoas, nesta sexta-feira santa, o dia amanheceu nublado, registrando temperatura mínima de 22 graus e a máxima chega aos 29 graus. Agora, no período da tarde, tem previsão de chuva aqui para a nossa cidade, viu? Vamos abrir aqui a janela do TVC, acompanhar imagens aqui de Três Lagoas, saber como que está o tempo. Você que está chegando na nossa cidade, você que já chegou, seja muito bem-vindo. Olha, gente, imagens do nosso cartão postal, da nossa Lagoa Maior aqui em Três Lagoas. Quem não gosta de ter essa vista, né? O pessoal chega aqui para visitar a nossa cidade e aí o que acontece? Já leva na Lagoa Maior. Olha assim, e olha aí como que está o tempo aqui, né? Muitas nuvens, algumas áreas, céu aberto, mas temos previsão de chuva aqui para a nossa cidade. Olha as capivaras aqui da nossa cidade de Três Lagoas, gente, que lindeza. Quem fez essas imagens, meu diretor? Qual cinegrafista? Olha, Ricardo, nosso cinegrafista fez essas imagens lindas, né? Para mostrar para vocês nessa sexta-feira santa. E o final de semana, gente, não terá mudanças no clima e nem no tempo, viu? As temperaturas continuam aí mais ou menos na casa dos 20 e 30 graus, né? Entre 20 e 30 graus. E tem previsão de chuva para algumas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul, né? Como vocês podem conferir, Três Lagoas tem previsão de chuva, então, no final de semana, registrando mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Brasilândia, a temperatura é tudo igual, porém, não tem previsão de chuva para a Brasilândia. Em Água Clara, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 23 e a máxima de 31. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 32. E Inocência, mínima de 22 e máxima de 31. E as três aqui, ó, com previsão de chuva no período da manhã e da tarde.